Oi pessoal, boa tarde. Estou fazendo esse vídeo para falar para vocês que hoje eu não estou bem, amanheci com muita dor de cabeça, dor no corpo, dor nas pernas e era até para mim na casa do meu irmão João Helena, não vou ir que eu não estou passando bem, ele ia fazer para mim um churrasco de aniversário dessa semana que eu fiz dia 15 de outubro, mas como eu não estou passando bem também, ele foi trabalhar, eu não estou afim de ir, estou fechando muita dor de cabeça, meu olho aqui, está até vermelho aqui, tá vendo pessoal? Está até vermelho, sabe? Não sei se é muita dor de cabeça forte, é a chaqueca que eu tenho e então estou aqui, tomei um remédio e estou deitado um pouco para ver se melhora, né? E é isso, então, quero que vocês todos tenham uma boa tarde abençoada e que Deus abençoe seus finais de semana, tá pessoal? Tchau, até amanhã.